Ailone Alves Meus amigos da web, um grande abraço, mais um vídeo aqui do canal Ailone Sérgio, o canal de entretenimento do Youtube e da internet. Então meus amigos, daqui a pouquinho eu vou mostrar um vídeo do Marrone, da dupla Bruno e Marrone cantando. Mas afinal de contas, o Marrone da dupla Bruno e Marrone sabe cantar? Nós vamos falar a respeito desse assunto nesse vídeo de hoje. Mas antes porém, de falar isso aí, se você não é inscrito aqui no meu canal do Youtube, se inscreva e clique no sininho para poder receber uma notificação assim que eu gravar um novo vídeo. Aqui nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 18 horas e 30 minutos tem um vídeo novo. Aqui eu tenho um vídeo sobre cantores e bandas, como esse vídeo de hoje, e uma playlist com esse nome. Aqui eu tenho um vídeo sobre conversa entre piloto e torno de controle ao vivo, e uma playlist com esse nome. Aqui eu tenho um vídeo sobre mecânica de motos, e uma playlist com esse nome. Então é o seguinte, muita gente pega muito no pé aí do Marrone, da dupla Bruno e Marrone, como o Bruno tem aquele voizeirão danado, uma voz muito forte, o Marrone faz a segunda voz e a voz dele fica abafada. E muita gente pensa que talvez ele não sabe cantar, mas na verdade ele sabe cantar sim. Então nesse vídeo de hoje, nesse curto vídeo, eu vou provar que o Marrone da dupla Bruno e Marrone sabe cantar. Nós vamos provar isso agora. Vamos passar agora um vídeo aqui dele cantando. Deixa eu procurar o vídeo aqui. Sério, veio o Marrone cantando. Sério, veio o Marrone cantando. Então você vai observar aí que o Marrone está cantando em primeira voz. E tem alguém que está cantando com ele, que eu não sei quem que é essa pessoa. Eu não sei quem é que está cantando aí com o Marrone. Você observou então que o Marrone tem sim voz e ele canta muito bem. Nessa dupla Bruno e Marrone, para o Bruno ter uma voz muito forte, a voz do Marrone fica sendo uma espécie de uma sombra. Fica ali fazendo uma sombra com a voz ali do Bruno. O Marrone é muito zoado aí pela internet. Muitas pessoas ficam zoando ele dizendo que ele não canta nada. que ele só mexe a boca, que ele só mexe a boca e o Bruno que canta. Mas na verdade ele canta e canta muito. Quem entende de música vai observar que a segunda que o Marrone faz é praticamente uma segunda voz quase que perfeita. Que a segunda voz, ela faz aquela sombra na primeira voz, preenchendo ali um pouco das falhas da primeira voz. Então praticamente ele faz uma segunda voz quase que perfeita na minha opinião. Então ele canta e canta muito bem. O Marrone, ele sabe fazer a primeira voz também. Certamente na dupla Bruno e Marrone, por o Bruno ter uma voz mais forte, mais grave, uma voz mais bonita, e ele ter uma voz mais aguda, e talvez por ser uma voz de uma escala musical mais baixa, ele acaba fazendo aí a segunda voz e o Bruno a primeira voz. Mas ele também sabe cantar. E nesse vídeo que nós vimos, você viu que ele canta. Eu vou passar, é claro, mais uma vez, para a gente poder tirar as dúvidas, se o Marrone sabe cantar. Vamos passar de novo aqui essa gravação aqui. Me serve para o Marrone, ele está fazendo a primeira voz. E o rapaz ele está... E o primeiro rapaz ele está fazendo aí a segunda voz. Me serve para o Marrone, além de cantar, ele também sabe tocar violão e toca muito bem. Então, nesse curto vídeo aqui, estamos tirando as dúvidas. Quem pensava aí que o Marrone não sabe cantar, está enganado. Quem pensava que o Marrone apenas abre a boca e não canta, está totalmente enganado. Hoje, aqui nesse curto vídeo, eu provei que o Marrone da dupla, Bruno e Marrone, realmente canta. E se você gostou do meu vídeo, deixa o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo aí pelas redes sociais. Tchau. 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 Tchau.